Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Ofus e hoje estamos aqui para testar o Enotroph da G Portanto, de vez em quando fazerei uns vídeos de testar builds Que acho também interessante para o pessoal que está com dúvidas de qual elemento escolher numa das raças Eu aqui vou falar mais no contexto de PvM Portanto, quem for de PvM vai com certeza gostar deste vídeo E quem tiver Enotroph, obviamente Embora este modo da G também possa ser usado em PvP Eu não faço PvP, mas acredito que o modo da G seja mesmo muito interessante também no PvP Aliás, eu vi há alguns dias um vídeo do Sapu também a fazer vídeos de Enotroph E a jogar o modo da G, ele também disse que este modo era realmente o melhor para o Enotroph neste momento E acabo por concordar, porque de facto tem tudo o que é preciso Portanto, vou mostrar primeiro o set É um set bem básico, acho que o pessoal já conhece Coroa de Alicer, capa do Camasterisco E aqui vocês podem trocar esta capa pela capa do Mar de Gelo Que é esta capa aqui Portanto, dá Reze a Terra e a Ar Esta aqui dá Terra e Ar Acaba por ser quase igual, vocês ganham 3% de Reze a mais Ganham 2 de alcance, ganham Fuga É o vosso critério, esta aqui dá Esquiva PA, pode ser interessante em alguns casos E dá 1 de invocações para o Enotroph também acaba por ser interessante Portanto, só perdem mesmo 3% de Reze Portanto, aqui é julgar se querem um alcance Querem mais 1 de alcance, querem mais 1 de invocações Enfim Depois, o Manocintos, as Barbatanas de Triatum O Dexofo, bom, o Dexofo aqui é só mesmo para mostrar grandes danos no puts Mas podem jogar com o Kram Kram para dar Reze ou então uma montaria para ficar com 6 PMs E não ter que usar aqui o troféu de PM Eu neste caso também não meti o troféu de PM Porque em PVM não uso Troféu de PM, simplesmente Porque o Abissal vai acabar por ser muito mais interessante Porque já ficamos com 6 PMs de base com o Abissal E se ficarmos colado a um monstro Vamos ficar com 12 PAs O que nos vai permitir fazer alguns combos Interessantes, defeitícios Depois as Barbatanas de Triatum Bom, os equipamentos estão bem magueados Ficaram mais bem magueados do que o Heliotrop É exatamente do mesmo set Vou usar exatamente do mesmo set que nos deixares Acho que fiz bem em criar um set da G a mais Porque muitas vezes em Sonhos Infinitos Há dois chars que seria bom ter no elemento de agilidade E assim agora tenho dois sets Portanto, é na boa Depois o 4 Folhas Aqui podem pôr o Stalak Honestamente no PVM tanto faz ser o 4 Folhas do Stalak O 4 Folhas acaba por ser melhor da minha experiência Porque mais vale ter críticos do que resistência crítica Resistência crítica pode ser útil em alguns casos Mas ter críticos sempre é bom Depois uma Macha Raia Neste caso magueada em arma de caça Ou seja, não está com stats muito bonitos Acho que esta até ficou melhor Bom, também ficou igual Porque é difícil meter a arma de caça E maguear a Macha Raia direito ao mesmo tempo Depois jogamos com uma luva de Valet XPA Muito bonito o XPA Parabéns aí ao Artax Que foi ele que me vendeu isto A Aliança Glorzona também bem bonita Com 12 dados Magueada pelo Winski Também comprei ele, obrigado E depois o colar do Valet Venturoso Que este aqui foi eu que me guiei Ficou bonito Ficou quase que um status perfeito Ainda ficou ali com prospeção de brinde Normalmente a prospeção vai ao ar E depois os troféus Honestamente aqui podem variar Eu não estou a jogar com Doves Marfim Porque só tenho 7 marfins Mas para um combate solo Ou de quests Ou o que quer que seja Eu costumo meter o Doves Marfim E jogo com o Ebon Porque o Ebon é muito interessante no PBM Se for em combate Sem que os monstros estão invulneráveis Ou que é preciso Ou que vocês usam ídolos De jogar no corpo a corpo Como é o Kyuubi O Ebon acaba por não ser tão interessante Porque se um monstro estiver longe O Ebon não vai fazer dano Por causa do Kyuubi Magistral Portanto não vou meter o Ebon Quando é combate de corpo a corpo Estou a jogar com o Doves de Gelo Mas podia até jogar com 6 PBM Mas o Abissal É o vosso critério Honestamente não me interessa muito E é isto Depois em termos de feitiços Vou mostrar assim por alto Os grandes feitiços É Panas Nuvens Que faz um dano espetacular Enchada Fantasmagórica Quando for preciso desbufar alguma coisa Joga-se que o desbufa Mas na minha time Já tenho o Zubal que desbufa Já tenho o Panda E portanto não é preciso O Eno Normalmente Jogo com Viva Cidade É a vantagem também De não jogar no modo retirado É que dá para curar os aliados Tirar alcance também não é preciso Porque Enfim De vez em quando é preciso Mas não é assim tão importante PBM E oportunidade Que é um feitiço que custa 2 PAs Em vez da Sorte Bom Se o Eno não for o principal batedor E for a Yop Para fazer por exemplo Um Blitz Num monstro com uma cólera Então aí usa Sorte Que é para dar boost na Yop Mas que não usa oportunidade E enxada de julgamento Também faz um dano Bastante interessante Vamos mostrar isto num Puts Em termos de resist Não dei muito tryhard Lá está o setup para PBM Mas temos na mesma Umas boas resistências Se vocês puserem uma marmula Com res a fogo Ficam com os 6 PMs de base Mas porque é que é interessante Usar o Abissal Neste caso eu estou a usar o Abissal Ok já está equipado É que se vocês ficarem colados ao monstro Vocês ganham um PA E com um PA podem fazer Duas oportunidades E duas PAs nas nuvens Ou então Uma enxada fantasmagórica E duas PAs nas nuvens Portanto é mesmo muito interessante Por exemplo agora Vocês vão ver o dano Com dois PAs Estou a fazer 500 de dano E posso perfeitamente fazer Duas PAs nas nuvens Vejam só o dano É tipo Para quem jogar um Eno de retirada Atualmente Quando podes fazer 1000 de dano Isto sem boost Quer dizer Tenho o boost da oportunidade Que me dá 150 de potência Durante dois turnos Mas sem boost Estou a fazer um dano no do Caraças Portanto se juntarmos a isso A vulnerabilidade do PAN A espada divina Enfim Outras coisas do género O Ano pode bater bastante Mas temos aqui um feitiço Que é interessante Que é a enxada fantasmagórica Que pode ser aproveitado Pela time toda Porque é um feitiço Que tu usas no putz Toda a gente Que for bater no putz Depois Seja o próprio Eno Seja os meus aliados Vou ganhar 25% Dos danos que fazem No putz Ou seja Se eu bater 1000 Vou ganhar 250 de dano Portanto o putz Já está quase morto O putz O dano Dois PAs A fazer aquele dano E portanto No caso Eu não tenho forma De matar Portanto Não vou-vos conseguir Mostrar isso Mas Verem O dano crítico Ajuda Porque sempre É uma diferença Entre fazer crítica Ou não crítica Este é um feitiço 5 PAs É um feitiço Em zona Portanto Podem fazer 1000 Em zona Aí está O que dizer Do Anotroph da G Tipo É muito poderoso Neste caso Vou usar A cup 10 Portanto 150 de putência Portanto Lá está A enxada Fantasmagórica E depois A pá nas nuvens E neste caso Vejam a cura Que eu ganho 277 a 310 Isto Para todos os Elementos Da minha time Ou seja Se o Ano Usa este feitiço E depois tens O Bola Bater O Helio O An E o que for Eles vão ganhar todos 25% dos danos Que fazem Portanto Eu não sei se o feitiço Está para ser usado Deixa-me só ver Uma coisa Ah Pode ser usado Em dois alvos Ao mesmo tempo Portanto Ok Aliás Pode ser usado Três vezes Pode ser usado Em três monstros Diferentes Portanto E normalmente Como a Eni Dá PA O Ano Acaba de ficar Com 13 PAs Portanto Eu posso Spamar este feitiço Em diferentes monstros E depois Os meus aliados Se quiserem bater neles Vão recuperar a vida Portanto Bastante forte Temos também A Macha Raia Que Ok E isto E isto Na Macha Raia Ainda é mais forte Porque a Macha Raia Já faz roubo De vida Ou seja Se eu usar A enxada E depois A Macha Raia Vou roubo à vida Da Macha Raia E vou ganhar a vida Do feitiço Da PAF Fantasmagórica Portanto Eu consigo ficar Full Rapidamente Fora Os feitiços De regen Se eu meter um baú E bater no meu próprio baú Eu não sei se Deixa-me saber uma coisa Isto aqui Não sei se bate Ok Não Não faz dano No baú Podia ser uma forma De milar Mas É Uma mil Bastante poderosa Acho que já mostrei Todos os feitiços Mas também Não há assim Grande coisa Para mostrar Temos agora O Ebon número 5 Ah não Já gastei o Ebon Esquece-me Mas bom Danos normal Sem Ebon Portanto No estado 1 Já faz mil De dano Que é bastante Também temos a decadência Que eu não usei Não estou no full boost Podemos fazer mesmo Muito Muito Dano Eu é que não estou aqui A fazer o tryhard Mas já É um modo Acho que Atualmente É mesmo um modo Mais interessante De usar no PVM Depois também Tem um modo chance Que eu aqui não mostrei Mas Também tem a par mineral Que cura 5% Dos PVs máximos De tudo o que estiver À volta Ou seja É um feitiço Explorando aqui Um bocadinho Só para vos mostrar Mesmo o feitiço Portanto é um feitiço Que para já Não precisam de usar Num algo Ou seja Mesmo usando aqui Vocês batem E tudo o que estiver Nesta zona Vai receber 5% Dos PVs No próximo turno Portanto também É uma build interessante Para jogar No corpo a corpo Mas é preciso ter cuidado Sobretudo se estivermos A usar ídolos Tipo Yoshi E assim Ou seja Imagina que eu quero Bater neste monstro No corpo a corpo Eu se usar aqui Estou a bater no corpo a corpo Mas imaginem que está aqui Outro monstro também Eu vou estar a bater nele Ele vai ganhar os buffos Do Yoshi Magistral Do Yoshi maior E do Yoshi E portanto Depois vai Provavelmente matar A minha time toda Daí Ser um bocadinho Inconveniente Este modo de chance Porque fora isso Depois também Para bater no corpo a corpo Não posso usar A pá massacrante A única coisa que tenho É moeda Portanto Não há assim Muita polivalência No ano de chance Só temos a pá de julgamento Também Mas não é assim Muito interessante Depois temos o modo int Mas o modo int Não faz muito dano Honestamente É muito fraca A build Fora a pá de fantasmagórica Também não pode ser usada No corpo a corpo O resto Dos feitiços Também não é assim Grande coisa E depois a build força Que é uma build Que eu usei antes Da build da G Para ser Portanto Uma build Para matar depressa Os monstros Porque eu atualmente Tinha feito Um dos meus objetivos Era o paro O caçador Para o nível 200 E portanto Era preciso matar Os monstros Bastante rápido E portanto O modo de força Até era interessante Com a torfeira O problema é que esta torfeira Faz dano em função Dos PMs que tu andas E portanto Com 0 PMs Tu não fazes dano nenhum No putz E fora isso Tinhas feito isso Um bocadinho limitados Com uma obsolescência E a linha reta A torfeira também É só linha reta Enfim Portanto o modo de agir É claramente O modo mais versátil Porque também dá uma coisa Muito importante para o N O N tem esquiva PM Que é uma coisa muito apreciada Às vezes há monstros No PVM Que tiram PM E não sei o que E depois temos fuga Temos muita fuga Temos Porque Temos o Dolph Zeben Temos 184 de fuga Mano Eu acho que nenhum monstro Não consegue bloquear Neste momento Portanto Quer dizer Deve haver monstros Com um bloqueio alto Portanto 184 de fuga É imenso E normalmente o N Que é uma classe Que tem um bocadinho De dificuldade Em afastar-se dos monstros Assim acaba por ser Bastante interessante Mas tem um papel Que pode usar de cura Contrariamente À retirada de PM Que se tu jogas Com os feitiços De retirada E de alcance Não tens este papel de cura Assim podes usar Vivacidade E chave de braço Portanto Uma vantagem também De não jogar Retirada de PM E é isso Alguns podem perguntar Mas Tipo em times grandes Se jogares com o N De Como é que eu ia dizer Com o N De Da G Os monstros Podem vir rapidamente Para cima Mas depois temos O palastrão do Zubal Temos imensos batedores Temos Diop Eca Enica Batedora também O Eleotrop também Enfim Temos todas as raças Aqui batem Portanto Mesmo que os monstros Venham para cima Eles vão morrer Muito depressa Porque Toda a gente Aqui é batedora E Enfim Acho que este é um modo Que se encaixa Bem na ti Mas o modo retirada Também para alguns Duos Alguns trios Por exemplo Em vórtex Pode ser interessante Mas acho que esta build Aqui vou dar Fazer mesmo O tryhard Ah não Espera O puto está Sem vida Ora bem Eu queria Boothar Ok Dá para fazer assim Só para verem O potencial Dano Porque isto é Perfeitamente possível Portanto Oportunidade E ambição E cupidez Eu costumo usar sempre No segundo turno Se eu usar De cadência A mim próprio E fazer Por exemplo Uma pá nas nuvens E lá está A vantagem Dá crítico Porque aqui o crítico É 200 dano a mais Daí o 4 folhas Ser interessante Em vez do stalag E depois a macha raia Também Aqui a macha raia Que bate bastante Eu acho que isto só dá Ah não Aumentou os danos finais Até A macha raia Que está a bater menos Outra vez bateu mais Ah não Isto é só Primeira linha De dano Acho eu Pois isto deve ser Só a primeira linha De dano Porque supostamente Ainda chegava Tipo aos 2000 É deve ser Acho que isto é só A primeira linha De dano Devia chegar para aí Aos 2000 Portanto é um modo E nem sequer estava Com parícia Portanto é um modo Bastante forte Como vocês já puderam ver Até isso pessoal Era tudo o que eu tinha Para dizer sobre este vídeo Se escolherem um elemento Para a batedora no E No escolham De a Jeep Que é realmente O elemento mais forte Para a PVM Talvez o modo de retirada Possa ser útil Em alguns casos Ou a risco de dizer Que para a generalidade Dos casos Também funciona Mas o modo de retirada Agir para a batedora É mesmo interessante Depois em PVP Não falei muito No PVP Mas no PVP Também é um modo interessante Tens a tal fuga Portanto o E Nunca fica Raramente fica preso Tens a tal capacidade De regenerar Não nas tuas invocações Mas no inimigo Isso também é uma grande vantagem Enquanto os outros modos Tu para decorar Tens que bater Nas tuas invocações Aqui tu podes decorar Simplesmente A bater no inimigo Ao usar a enxada Fantasmagórica Ok Depois também tens a caixa De Pandora Para decorar Mas E depois é um modo Que bate tanto perto Bate no corpo a corpo Como bate longe Portanto é um modo Mesmo muito interessante Para também usar No PVP Portanto é isso pessoal Espero que tenham curtido Este vídeo Então até ao próximo Falou